Companheira, companheiro, eu sou Eloy Pietá, secretário-geral do PT. Como fui vereador e prefeito em Guarulhos, gostaria de transmitir a você alguma coisa que aprendi. Mas primeiro uma consideração geral. Por que o PT chegou à presidência da República? Porque a maioria da população considerou que tínhamos um programa de governo melhor, credibilidade em nossa história, pessoas competentes para dirigir o país e havia o descrédito das outras alternativas. E por que já é a terceira vez que o PT ganha a presidência da República? Porque teve êxito no governo, foi coerente com seus compromissos, mostrou competência para dirigir o país, revelou-se melhor do que os adversários. Então, veja agora como o PT se apresenta no seu município e como você que é candidata ou candidato se encontra. Qual a base social que nos apoia e crê em nós? E que lhe apoia e crê em você? Ela é suficientemente extensa para ganhar a prefeitura ou eleger para a Câmara Municipal? Pretendemos ganhar ou acumular forças? E se estamos em coligação com outros partidos para ampliar a base de apoio social, o PT e você têm identidade própria nessa aliança? É muito importante que nesta pré-campanha você responda a essas questões. E veja como está o programa de governo do PT ou o seu programa de ação na Câmara. Lembre-se de que a singularidade do PT sempre foi dar prioridade aos que mais precisam, por serem pobres, por morarem na periferia ou em locais distantes ou insalubres, por serem discriminados, já que são negros ou negras, desiguais por serem mulheres, inseguros por serem jovens, frágeis por serem crianças ou idosos. O PT sempre se caracterizou por lutar pelos que mais precisam e governar para os que mais precisam. Mas também o PT sempre se caracterizou por governar para todos, porque a maioria elege e nós devemos dirigir a cidade, o Estado, o país, como um conjunto para todos os seus habitantes. O PT sempre se distinguiu por melhorar a qualidade dos serviços públicos e ter uma gestão competente e honesta. O programa de governo que você vai apresentar ou o programa de ação parlamentar que você vai apresentar é o futuro. Ele deve criar uma estreita ligação entre o PT, você e a população. Mas o passado e o presente são decisivos também para o bom êxito seu e do PT. O passado é a imagem positiva que o partido e você acumularam na cidade. O presente é a campanha eleitoral. Ela exalta as qualidades para ser representante do povo, divulga o programa de governo ou o seu programa de ação parlamentar. Mostra que o PT é a melhor opção entre aquelas que se apresentam na sua cidade. E não basta ser a melhor opção. É preciso que o povo saiba disso. A campanha é o momento de mostrar, mas ela tem os seus devidos tempos. A boa campanha, em primeiro lugar, tem que ter militância engajada. Essa que é uma característica do PT, essa energia, essa força, essa disposição, essa ida para a rua, para o bairro, para as atividades. A boa campanha tem que ter uma equipe dirigente. A boa campanha tem que ter planejamento. A boa campanha tem que saber respeitar os devidos tempos. O tempo de pré-campanha de contatar as lideranças sem deixar de estar presente na base social. O tempo de preparar coletivamente o programa de governo ou de ação parlamentar. O conhecimento dos argumentos que vão compor o discurso da campanha. O tempo de planejar e preparar as finanças que vão ser necessárias. A infraestrutura, os instrumentos de comunicação, as metas que se pretende atingir. E também de conhecer os defeitos dos adversários de nosso partido, porque esse tema também vai entrar na campanha. A boa campanha também vai saber dividir os tempos entre 7 de julho, quando começa a campanha, e as eleições de outubro, pois ela deve ser um crescendo e não um zigue-zague. Vamos lembrar também que as leis eleitorais regulam as campanhas. Sem registro na justiça eleitoral e sem diploma expedido por ela, ninguém toma posse. Por isso temos que apresentar as ideias do PT ao povo, conquistar apoios e votos, fazer campanha intensa e competente. Mas precisamos fazer as contas da campanha serem aprovadas e ter o aval da justiça eleitoral na diplomação dos que forem eleitos. Portanto, temos que cumprir as exigências legais brasileiras. Esse é o lado técnico necessário para fazer a política institucional. O PT veio aumentando o seu número de prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras a cada eleição desde 1982. Em 2012 não vai ser diferente. Estamos melhorando o Brasil, distribuindo a renda, acabando com a pobreza, ampliando a democracia e seus mecanismos de participação popular, construindo no mundo um país soberano e ajudando o mundo a ser melhor. Você, nesta eleição municipal de 2012, ajudará a galgar mais um degrau desta escada, que nos leva a um mundo novo, pelo qual o PT batalha desde a sua fundação, dentro da tradição socialista de igualdade na liberdade. Sucesso ao PT, sucesso a você! O PT O PT